Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre o processo de transplante de órgão. E para que isso aconteça, deve haver um doador, um receptor e também a morte encefálica, que é a morte cerebral, um momento difícil das famílias, mas também um momento de muita esperança para pacientes que dependem de um órgão para continuar vivendo. E eu e o doutor João Fernando Piccolo, que é coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base, que aceitou conversar com a gente e vai explicar todo esse processo. Doutor João, muito obrigada por você estar aqui no Saúde em Foco com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, já que conversando com você, e esclarecer mais algumas dúvidas, mitos relacionados a transplante e doação de órgãos. O transplante é fantástico, porque realmente ele melhora a qualidade de vida e salva a vida das pessoas. Então, é muito importante o transplante. E ele só é possível se a gente tiver o doador. Então, o doador hoje no Brasil, ele pode ser uma doação em vida ou a doação após a morte. E a doação em vida, a gente não pode doar todos os órgãos. A gente tem órgãos que são vitais, que não podem ser doados. Então, nós podemos doar um dos rins, parte do fígado, parte do pulmão, e também a medula óssea, que é muito importante também o transplante de medula óssea. Pode salvar várias pessoas aí com leucemias, linfomas, enfim, várias indicações. E fora o doador vivo, a gente tem o doador falecido, o doador morto, que aí é a nossa principal área de atuação. É realmente fazer o diagnóstico da morte cefálica, que é a morte cerebral, e depois conversar com essas famílias que são quem podem autorizar a doação. Doutor, e o que é a morte encefálica do cérebro? Porque é o momento que as famílias, quando recebem, teve morte cerebral, o cérebro parou. O que significa isso, fisicamente? Isso é muito importante, porque existe um termo bem específico de como fazer todo esse processo para dar o diagnóstico de morte cefálica. Inclusive, hoje, o médico, para poder dar esse diagnóstico, ele tem que ser um médico capacitado, um médico habilitado, então ele tem que fazer um curso específico para isso. Ou ele tem que ser um neurologista, ou intensivista, ou emergencista, que são pessoas, médicos, profissionais, que estão habilitados, já estão acostumados a lidarem com o que a gente chama de pacientes críticos, pacientes com estado neurológico bem grave. Então, a pessoa realmente sabe do que ela está fazendo, do que ela está dando esse diagnóstico. E aí vem essa questão, o cérebro realmente tem que estar morto, ele não tem mais viabilidade. Então, existe um passo a passo para a gente testar o cérebro. Então, a gente testa se a pessoa responde a algum comando ou não. E fora isso, nós vamos explorar, fazer uma exploração clínica e física de uma parte do cérebro, que é o tronco cerebral, onde estão nossas funções vitais. E algumas coisas que independem da nossa vontade, como respirar. Então, quando a pessoa está em morte cefálica, ela não consegue respirar. Ela realmente não tem mais vida no cérebro, ela perdeu essa capacidade, que é uma coisa que é intrínseca nossa. Eu não consigo ficar sem respirar, se eu prender minha respiração, daqui a pouco eu vou respirar. Então, esse é um dos pontos principais, né? São testados vários reflexos, inclusive esse, que a pessoa não consegue respirar sozinha. Sim, doutor, o senhor falou de médico. É só um médico que faz esse diagnóstico ou é necessário mais médicos? Passa por vários profissionais? Sim, é importante também que a gente diz que o nosso protocolo no Brasil é o mais seguro do mundo. Porque aqui são várias etapas. Dentre elas, dois exames clínicos, onde cada médico vai fazer uma das fases. É diferente de alguns países que um médico, só um médico consegue dar o diagnóstico. No Brasil, não. São dois médicos, cada um vai fazer uma fase desse exame clínico. E depois disso, ainda a gente tem o que a gente chama de exame complementar. É um exame que realmente vai mostrar que não chega sangue no cérebro da pessoa. A morte encefálica, para a gente explicar como ela acontece, é um processo onde a gente vai ter um dano cerebral muito grave. E aí a pressão dentro do cérebro fica tão alta que o coração não consegue mais bombear sangue. No nosso crânio, ele é fechado e ele não tem para onde expandir. Então, se eu tenho um AVC, um trauma, o AVC que é o derrame, aquele cérebro vai inchar e a pressão fica tão alta ali dentro que o sangue não entra mais. O coração, por mais que ele consiga bombear com força o sangue, o sangue não entra. Então, esse é um exame, depois dos exames clínicos, eu ainda vou fazer esse exame que realmente vai demonstrar que não chega sangue no cérebro da pessoa. E todo lugar, todo tecido onde não chega sangue, esse tecido vai morrer, ele não tem vida. Então, isso é diferente no mundo todo, não existe uma uniformidade no mundo. E o Brasil adotou esse critério mais rigoroso. Dois médicos, dois exames clínicos e ainda um exame complementar que comprova tudo isso, uma prova que a gente chama de prova gráfica. Onde fica até mais fácil para quem é leigo ver, nossa, realmente, não chega sangue no cérebro. O doutor também conta com a ajuda da enfermagem, eu até vi muito um termo que eles falam, experiência na beira de leito, que fala, né? Esses profissionais também, eles colaboram? Sim, muito, né? O diagnóstico em si é um ato médico, né? Quem faz o diagnóstico é o médico, né? Mas cuidar dessa pessoa que está morta e ainda está conectada ao aparelho e está ali mantendo a pressão e tudo por conta de medicações e por ter conectado num respirador que mantém a oxigenação do corpo, envolve um cuidado multidisciplinar. Então, precisa de médico, enfermeira, principalmente o fisioterapeuta para que a gente possa manter os órgãos daquela pessoa ainda viáveis, né? Em condições para que ele possa realmente ser transplantado para outra pessoa. Então, é um trabalho de várias pessoas, né? A doação não é um ato, assim, tão simples, né? E depois tem outras etapas. Depois do diagnóstico tem essa manutenção, que é manter os órgãos estáveis, órgãos bons para serem transplantados. E aí, depois, aí vem uma outra etapa ainda, que é realmente conversar com os familiares, né? Essa primeira etapa, ela dura quanto tempo, doutor? Ah, importante, né? Então, houve uma atualização da legislação no Brasil, né? A primeira legislação sobre morte encefálica no Brasil foi em 1997. E aí, 20 anos depois, em 2017, ela foi revisada, completamente revisada. Foram revisados todos os protocolos, todos os diagnósticos de morte encefálica e foi feita alguma atualização. E uma delas é realmente, assim, qual intervalo que eu tenho que ter entre um exame e outro, né? Então, é no mínimo de uma hora entre um exame e outro. Só que depois eu tenho que fazer o exame complementar. Então, um diagnóstico, ele vai, talvez, aí de 6 a 12 horas, né? Porque o exame, às vezes, eu tenho que transportar o paciente em TI para uma hemodinâmica, onde eu vou fazer como se fosse um cateterismo do cérebro, né? E é um procedimento que é um pouco, não é tão simples, né? Então, uma vez que a gente iniciou o processo, esse processo de diagnóstico morte encefálica, vai durar de 6 a 12 horas, né? E só ressaltando que é muito importante que tudo isso a gente só faz após comunicar à família. Só depois. É, então a gente, a hora que vai iniciar o protocolo, a primeira coisa a ser feita é realmente chamar a família, explicar da atual situação, do critério de gravidade dessa pessoa, e que vão ser iniciados os testes para ver se realmente a pessoa está morta ou não. Qual que é a diferença da morte do cérebro e a morte pelo coração? Eu até vi uma médica explicando que são percursos diferentes e ela até fez uma analogia com uma orquestra, que a morte do cérebro é como se o maestro morresse e os instrumentos fossem depois, né? Funcionassem, mas fossem parando, mais ou menos assim. É isso mesmo. Então, a gente, de maneira geral, a gente pode morrer de duas formas, né? Ou com o coração parado, onde o coração para de bater porque teve um infarto, ou a pessoa sofreu um acidente, de alguma por algum teve um mal súbito e o coração parou de bater, né? E a outra é a morte encefálica, onde o cérebro, que é o comandante, assim, do corpo, ele não está funcionando. Então, é como se eu tivesse um carro na descida e eu tirasse o motor. Ele vai continuar andando, né? Mais uma hora ele vai parar, né? Então, essa é a morte encefálica. O cérebro não tem mais o comando da respiração, que é uma função importantíssima no nosso corpo, e ele só está ali com o coração batendo e respirando por conta dos aparelhos e por conta das medicações que fazem com que o coração continue batendo. Mas a morte encefálica é isso, é como se fosse um carro numa descida, onde não tem mais o motor e uma hora ele vai parar, né? Então, a pessoa está em morte cerebral, ela é constatada como morte, mas se a gente, ou a pessoa doa os órgãos, ou se não, dali a algumas horas, o coração realmente vai parar de bater e aí realmente se encerra tudo. E aí esses órgãos se perdem e se é um doador em potencial, geralmente é jovem, pessoa jovem, doutor? Isso é outro aspecto, assim, importante de a gente falar, porque hoje os brasileiros vivem muito mais, né? Então, a nossa sobrevida hoje, né, acima de 70 anos, né? Então, as pessoas estão envelhecendo, né? E as nossas leis de trânsito, os nossos cuidados fazem com que a gente tenha menos trauma. Então, usar cintos de segurança, lei seca, airbag, freios ABS, diminuiu muito o número de acidentes de trânsito. Então, a gente não, graças a Deus, não tem mais tanto jovem morrendo, a gente mais é a pessoa idosa que eventualmente acaba falecendo por conta de um AVC, de um derrame. Então, hoje o perfil na nossa região, onde a gente tem boas estradas e as pessoas têm segurança, a maior parte das duas dores são acima de 50 anos, que são as pessoas que são vítimas de um AVC e de um derrame. De um derrame. Doutor, voltando um pouquinho aos exames que são feitos nesse protocolo, e quando há o reflexo do joelho, tem aquele do Lázaro que se fala muito, que a pessoa mexe os braços mesmo, como se estivesse fazendo um abraço, e aí fala, não, a pessoa está viva, né? O paciente está vivo. Como é que isso a medicina explica? Sim, o nosso sistema nervoso, ele é bem interessante, né? Então, nós temos o reflexo, o arco reflexo na medula, que ele é independente do nosso desejo, né? Então, se eu, alguém encostar alguma coisa quente na minha mão ou furar meu dedo, né? Eu, automaticamente, eu retiro isso, né? Então, esse ato, ele é involuntário, né? Então, esse arco reflexo daqui para baixo, ele está preservado. O que morreu realmente é aqui em cima. Então, qualquer estímulo que eu fizer, às vezes, na mão, na perna da pessoa, no pé, ele vai poder movimentar. Inclusive, movimentos bruscos, né? Igual esse do Lázaro, onde a pessoa, às vezes, até pode ter um... Às vezes, querer se levantar. Você estimula ele a dor, às vezes, e aí ele pode ter um estímulo de movimentar os braços, movimentar as pernas. Então, isso é involuntário. Isso, ele realmente não perde. O que perde são as funções vitais que estão dentro do cérebro. Não quer dizer que tenha uma possibilidade de vida ali. Não, não tenha vida. Isso, a pessoa, até dependendo com quem a gente vai conversar, às vezes, para... Aqui, as pessoas são muito do sítio, né? Igual quando você corta a cabeça de uma galinha e ela sai andando, né? Sim. Mas, basicamente, é isso que acontece. Sim. Doutor, e como é essa conversa com os familiares? Quais pontos vocês procuram esclarecer? Qual é o ponto que as famílias mais resistem em doar ao órgão do paciente? Então, aí, são as etapas, uma vez que realmente fez o diagnóstico da morte cefálica, vem essa de conversar com os familiares, né? Então, essa conversa, inicialmente, o nosso objetivo é esclarecer a família do que é a morte cefálica, porque, às vezes, as pessoas não entendem, né? Acham que pode ser um quadro de coma. Não, é diferente do coma, né? Como essas funções vitais, como respirar, piscar os olhos, estão presentes na pessoa ainda, né? Então, ela, às vezes, pode ter um estado que a gente chama de vegetativo, mas ela está viva, né? Na morte cefálica, não. Ela perdeu isso. Ah, essa é a diferença do coma? Isso. Então, essas funções vitais estão perdidas. Então, o primeiro passo é realmente esclarecer e tirar todas essas dúvidas, né? E aí, uma vez que a pessoa realmente entendeu da morte, cada um vai ter uma reação, onde começa a vivenciar o luto, né? Então, alguns podem ter a fase de negação, a fase de revolta, tem a fase da barganha, depressão, né? Isso já é muito bem estudado, as fases do luto, né? Quando a gente tem alguma perda, a gente tem umas reações que são meio que esperadas que a pessoa tenha. Então, nesse momento, nós estamos ali para acolher essa pessoa, né? Não é só pensar na doação, não. O nosso pensamento inicial é acolher aquela pessoa. Porque hoje, a pessoa recebe um diagnóstico de perder algum familiar querido num ambiente que ela não conhece ninguém, né? É diferente no passado, onde a pessoa recebia... As pessoas morriam em casa e você estava acolhido pelos seus familiares, todo mundo te dando um apoio, né? Naquele momento, o difícil estava passando. Hoje, não. Hoje, você chega para visitar seu familiar e é informado pelo médico, pela equipe médica multidisciplinar que a pessoa faleceu. Você está num ambiente estranho, onde você não conhece ninguém, né? Então, nós temos equipes treinadas para isso, para fazer esse acolhimento inicial, né? Nosso desejo ali é realmente acolher e trazer um conforto para essa pessoa que começou a vivenciar o luto. E aí, depois disso tudo, né? É que a gente realmente vai oferecer a possibilidade da doação, né? A doação de órgãos é um direito das famílias. E, às vezes, não está muito claro sobre isso. Então, aí, depois que é feito esse acolhimento, né? Desse familiar, nós oferecemos a possibilidade da doação. E aí, são vários fatores que podem ajudar a doar ou não, né? E, realmente, o que a pessoa já traz com ela, a bagagem prévia, né? Se ela é ou não doadora. Ah, não, a gente já discutiu isso em vida, né? Ele já tinha propensão à doação, né? Por isso que é importante esses momentos, né? Da gente poder levar esses esclarecimentos, né? Porque tem muita dúvida e a pessoa não sabe o que é a morte, tem medo, né? Então, também a gente precisa abordar. Ele falou que não era doador, mas em que situação ele falou isso? Realmente, ele foi esclarecido como funciona a doação, né? Porque, realmente, ele vai poder ajudar várias pessoas. Então, a gente ainda tem alguma resistência, assim, né? É diferente em cada país essa resistência em doação, né? Mas ainda existe. O senhor falou, né? Então, assim, as famílias, a gente tem que ter essa conversa entre a família. Tem que ser um assunto? Sim, é um assunto. Tem que abordar. Tem que ser abordado em vida, né? Em vida. E a gente procurar esclarecer tudo isso, né? Às vezes, não tem. E aí, a gente vai esclarecer depois disso. Depois do acolhimento, a gente vai explicar como é que funciona uma doação, como é que funciona o sistema de transplante, né? E para onde vão esses órgãos, né? E esclarecer a principal dúvida que eles têm, Jacque, que é, realmente, se vai ficar alguma deformidade no corpo. Então, essa é a principal preocupação. Ah, mas o corpo vai ficar deformado? Não, não vai ser deformado, né? É uma cirurgia como qualquer outra cirurgia, com todos os cuidados, né? Até porque esse órgão também tem que estar muito bem para ser utilizado em outra pessoa. E é uma cirurgia normal. Vai ter uma cicatriz, vai ser feito, vai ser dado os pontos, vai ser poder fazer um velório normal. Não tem que fechar caixão, não tem que fazer nada disso. A pessoa vai ser entregue para o funeral de maneira normal. E demora a liberação do corpo para fazer tudo isso? Então, geralmente, esse período a gente pede em torno de 12 horas para que ocorra tudo isso, né? Porque imagina que eu tenho que fazer todos os exames dessa pessoa que faleceu. E são exames complexos. Por exemplo, tem que fazer todas as sorologias para ver se a pessoa não tem hepatite, HIV, chagas, várias doenças. É um check-up. Tem que fazer tudo isso para ter certeza que essa pessoa não possa levar nenhuma doença, né? Doença transmissível, não é? Hipertensão, diabetes, isso não interfere, né? Mas sim doenças transmissíveis. Então, tem que fazer todos esses exames de maneira rápida. E, às vezes, se você for fazer um exame, por exemplo, um HIV em um laboratório normal, eles vão pedir sete dias para a gente entregar o exame. E aqui a gente consegue fazer isso em duas horas. Então, tem um laboratório que consegue fazer isso com muita agilidade. E aí, depois disso, a gente tem que consultar a lista de espera para ver para onde vai o órgão. Imagina que no Brasil hoje tem 40 mil pessoas esperando o órgão. Então, tem uma central onde todos os dados estão lá do receptor. e essa central vai fazer o link entre para ver quem é mais compatível. E os critérios dessa lista? Sim. Porque as pessoas falam, ah, lista, será que existe mesmo? Sim. E como são esses critérios? E é importante, porque a lista é uma coisa totalmente transparente. O paciente que está na lista de espera, ele consegue entrar no computador lá e consultar a sua posição na lista de espera, né? Então, isso é muito transparente. Mas cada órgão tem um critério diferente para ser alocado, né? Então, por exemplo, coração e pulmão é muito importante saber o tamanho, né? Porque às vezes eu tenho uma criança esperando e às vezes um coração do adulto não cabe na criança, né? Então, esse é um dos critérios importantes para coração e pulmão. E esses são os pacientes que talvez, são os que têm mais prioridades. Então, ah, eu tenho um paciente que precisa de um transplante de pulmão, mas ele está em casa com oxigênio. E eu tenho outro que está na UTI, entubado, respirando por aparelhos e precisa de um transplante. Então, esses são os critérios. Esse vai ser priorizado, esse vai passar na frente. E a mesma coisa é o coração. Hoje a gente tem dispositivos externos que fazem com que o coração continue bombeando sangue, mas ele não pode viver com esse aparelho para sempre. Ele consegue ficar no máximo ali nos 30 dias. Então, esses pacientes que estão usando dispositivo externo de coração e pulmão, eles passam na frente dos outros, né? E a mesma coisa em relação ao transplante de fígado. A gente tem alguns critérios, exames laboratoriais, que vão ver os que estão mais graves também, né? O fígado é o paciente que tem cirrose, né? Por hepatite ou por uso de álcool, né? E aí os pacientes mais graves também são transplantados primeiros. E já no transplante do rim, como eu tenho um dispositivo externo que é a hemodiálise, a pessoa, a gente tem pacientes que faz 30 anos que fazem tratamento através de diálise. Então, aí eu não tenho essa prioridade. Aí a prioridade vai ser o melhor rim, mais compatível. Porque quanto mais compatível, mais tempo ele vai durar. Então, a compatibilidade é o HLA, que é tipo um DNA. Então, esse exame também tem que ser feito. Um exame complexo, né? Que é difícil fazer, mas a gente tem essa agilidade. Um laboratório que funciona em 24 horas, que vai dizer onde está o receptor mais compatível. Então, isso, para eu tentar fazer tudo isso, é no mínimo 12 horas, para eu organizar toda a logística. A resposta da família, ela tem que ser no ato ali dessa conversa, desse acolhimento, ou ela tem um tempo? O ideal é que a gente consiga ali esclarecer e tirar todas as dúvidas nesse momento da conversa, né? Mas, às vezes, tem familiar que ele precisa de um tempo a mais, né? Para entender todo esse processo do luto, da perda, né? Ou, às vezes, a gente tem pacientes que têm familiares que estão vindo de fora, né? Hoje, aqui, pelo menos na nossa região de São José do Rio Preto, é uma região que recebe muitas pessoas de fora, né? Há muita migrante, né? É uma cidade que oferece várias oportunidades. Então, a gente tem muitas pessoas que vêm de fora. E, às vezes, nem todos os familiares estão aqui. Então, às vezes, eles falam, ah, eu preciso esperar que chegue alguém de São Paulo, alguém de outro estado, para a gente conversar junto e tomar a decisão, porque a pessoa não quer tomar a decisão sozinha. Então, o ideal é que a gente, na hora que sente para conversar, já se resolva. Mas, se a pessoa precisar de um mais tempo, esse tempo, sim, é concedido, né? E a despedida do familiar? E aí, ele chega na beira de um leito e que a pessoa está corada ainda, não está com um aspecto mórbido, vamos dizer assim. Sim, esse pode ser uma das dúvidas que a pessoa tem, porque ela vai lá, acabou de ver o familiar na UTI, aí, de repente, a gente fala, não, ele está assim, mas ele está morto, né? Por isso que a gente já começa, antes de iniciar todo esse processo do protocolo, a gente avisa a família, olha, ele está em um estado muito grave, apesar dele estar aqui, o coração batendo, né, e tudo, mas existe a possibilidade dele estar morto. Então, isso nos ajuda muito, né? Então, quando a pessoa vem, ela vê realmente que, ó, ele está assim, mas o cérebro é que não funciona, né? Então, se o meu coração está batendo, realmente, o que você disse, ele não está pálido, né? Ele está lá, o coração está batendo, então ele tem cor, ele tem calor. Calor, é, não está frio. Não está frio, né? E isso, mas é uma conversa bem feita, bem esclarecedora, realmente não resta dúvida, né? Então, pelo menos na nossa região, as pessoas não têm mais dúvida do que a morte cefálica. A pessoa pode ter dúvida em relação à adoção. Mas em relação à morte cefálica, hoje está bem claro, até porque todo esse processo de comunicação, ele é muito bem feito, né, nas UTIs, né? Principalmente na nossa região, é muito interessante que a gente faz um curso aqui de comunicação, de como comunicar essa situação crítica, né? E como é esse curso? Esse é um curso, é um curso muito interessante, que a gente trouxe um curso da Espanha, né, que é o país líder mundial em doação de órgãos, né? E a gente treina as pessoas, então é um curso integral lá, é um curso de imersão durante 12 horas, onde a gente esclarece tudo isso, né? Como é que eu dou a notícia, quais são as reações esperadas da pessoa, como eu me atentar a cada tipo de reação que a pessoa tem, e como eu posso realmente abordar e trazer o alívio emocional para essa pessoa, para que ela, na hora que eu for falar de doação, ela esteja clara e emocionalmente tranquila para tomar a melhor decisão, né? Porque, às vezes, quem já recebeu notícia ruim de um óbito, a gente, cada um tem uma reação, né? Sim. Desespero, né? Geralmente as pessoas ficam desesperadas, elas meio que saem do ar e não conseguem mais tomar decisões. Sim. Então a gente faz esse curso, faz esse treinamento, para que todos possam comunicar de maneira eficiente, né? Então não só médico, mas médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, todos aqui fazem esse curso conosco e dá bons resultados. Então, para você ter uma ideia, a aceitação no Brasil hoje é de torno de 50%, né? Ou seja, a cada 10 que eu pergunto no Brasil, 5 deles vão aceitar. Na nossa região, a cada 10 que eu pergunto, 8 aceitam. A gente tem uma aceitação maior do que a média nacional. Porque a gente tem esse processo bem estabelecido de comunicação. Bem estabelecido. Doutor, e o protocolo para paciente que está sedado? Vamos explicar também como é que é, porque há todo um protocolo diferente também, né? Sim. Aí, esse a gente tem alguns critérios de segurança. Porque eu dei o reflexo, doutor. Esse reflexo que a gente falou do motor, vamos dizer. Então, às vezes, quem já viu um paciente na UTI, ele, para ele estar entubado e respirando, ele não consegue acordado fazer isso. Ninguém consegue chegar aqui, eu acordado, passar um tubo na minha garganta e colocar no aparelho. Então, essas pessoas são sedadas, né? Estão sedadas e com relaxante muscular também, para que a gente consiga fazer isso, né? Então, a gente tem uns critérios de segurança para falar que a pessoa está morta. E um dos primeiros é, realmente, a pessoa não pode estar usando sedativo. Então, eu tenho que ter uma causa bem estabelecida do coma, eu tenho que ter uma evidência de um dano cerebral catastrófico, que seja irreversível. E o segundo passo, ela não pode estar sedada. Então, existe um tempo até de sedação, né? Ah, quando foi que desligou a sedação? Porque, às vezes, você desliga a sedação, a pessoa não acorda na hora, né? Então, todo mundo sabe, vai fazer uma endoscopia, você é sedado e você dorme, né? Dali a pouco, tem pessoas que demoram uma hora para acordar, você demora duas horas, sai dali meio grogue, né? Então, imagina um paciente crítico a mesma coisa. Então, a gente sabe qual é a medicação que a pessoa está usando, a gente sabe a meia-vida que a gente chama, é o tempo de ação da medicação e o tempo que eu tenho que esperar. Então, tem medicações, às vezes, que eu tenho que esperar 72 horas, depois que desligou a sedação, para ver se, realmente, ela não recuperou nenhum reflexo. Porque, como você disse, a pessoa sedada, ela não tem reflexo. E para criança, é diferente, doutor? Para criança, esses intervalos vão ser diferentes, né? Então, o intervalo, tanto para eu fazer o exame clínico, né? Então, no adulto, um médico examinar e o outro, o intervalo mínimo é de uma hora. Para criança, às vezes, é de 24 horas, porque tem uma imaturidade, isso é meu nervoso central, né? Então, eu tenho que ter um tempo um pouco maior de observação. Sim. Doutor, você disse, então, que em Rio Preto, a gente está melhor na média nacional. As suas explicações foram ótimas sobre o bote cerebral, o coma, todos esses protocolos. Aqui, em Rio Preto, no transplante de órgãos, a gente está evoluindo muito bem, então. Qual a mensagem que o senhor deixa para as famílias, para que a gente continue nesse status? Sim, o transplante já existe há anos, né? Então, aqui, esse ano, a gente vai fazer 30 anos do primeiro transplante renal. Então, para nós, é uma coisa já há 30 anos. Adulto já, adulto. Então, a cidade, ela tem uma tradição muito grande de transplante há anos, né? E com bons resultados, né? Então, hoje tem transplante de coração, tem transplante de fígado, tem transplante de rim, tem transplante de córnea, tem transplante de medula óssea, né? Então, a coisa é muito bem estruturada. Mas, tudo isso é possível se a gente tiver o doador, né? Então, é muito importante que as pessoas conversem isso durante a vida, né? Sobre a possibilidade da doação, que é um diagnóstico seguro, né? Os médicos são realmente capacitados e treinados. Então, não é qualquer médico que pode fazer, as pessoas são treinadas sobre isso. A gente também faz esse treinamento aqui. E que realmente pensem na doação, né? A doação é uma possibilidade, a gente, após a morte, a gente ajudar outras pessoas. Então, é o maior ato de generosidade que a gente pode ter. E as pessoas aqui da nossa região são muito generosas. Então, eles têm isso aqui na nossa região, eles realmente querem ajudar as pessoas. E isso faz com que a gente tenha, então, bons números, não só em doação, mas também em transplantes. Doutor João, olha, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde em Foco, trazendo essas informações tão importantes sobre a doação de órgãos e, principalmente, todo esse processo que, muitas vezes, é tratado com a família em um dos momentos mais difíceis. Obrigada. Algo mais que o senhor queira acrescentar? Então, seja doador de órgãos e avise sua família, porque seu desejo vai ser respeitado após a morte. É isso. Então, aí o recado do doutor João. Eu não tenho nem mensagem final, só agradecer muito a sua audiência e ter estado com a gente aqui. Eu te aguardo no próximo Saúde em Foco. Até mais. Eu te aguardo no próximo Saúde em Foco.